Mas existe uma terceira forma de falar a respeito dessas doenças espirituais, que são as paixões, não é? Pathos, uma paixão no sentido negativo. Existem duas formas de se usar a palavra paixão, uma palavra neutra, que são as energias básicas do ser humano e as paixões no sentido de vícios. Por quê? Porque aqui, então, existe essa realidade de que eu fui atacado pelo demônio. Qual é o mecanismo através do qual a coisa funciona? Existe aquele ataque do demônio, aquela sugestão, a tentação, aquele pensamento que me vem. Esse pensamento, eu posso começar a dialogar com ele. Então, vamos supor, eu já estou satisfeito, comi o suficiente, mas eu olho para aquele doce e vem aquela sugestão, por que você não come esse doce? Você pode acabar a tentação por aí, dizendo, não, é sexta-feira, estou fazendo penitência, porque Jesus recebe esse doce, eu ofereço para você, não vou comer. Acabou. Acabou no primeiro estágio. Mas pode acontecer que você passe para o segundo estágio, que é o diálogo. Você começa a dizer, não, mas veja, eu já fiz jejum na semana passada, eu também não posso exagerar, porque afinal das contas, a saúde, eu preciso de um pouco de glicose, todo mundo, depois, se eu comer, eu vou poder trabalhar melhor, porque aí eu vou servir a Deus, com essa energia que está ali. Aí, você começou a dialogar com a tentação. Começa a dialogar com ela e tudo bem. Assim, você já deu um segundo passo no pecado. Terceiro passo no pecado é quando você consente. Você estava no diálogo, agora você consente. Então, você vai lá e diz, não, eu vou comer. E você come uma vez. Mas se isso começa a se repetir e vir um vício, o cachimbo que entorta a boca, aquele negócio vicia você, você passa para uma quarta fase, que é a fase da paixão propriamente dita. Ou seja, os padres reconhecem também, nas doenças espirituais, um vício moral, uma realidade que você é causada por você mesmo. Então, vejam, as três realidades. O demônio, não é? Depois, as tendências vindas do pecado original. E terceira, a realidade dos seus próprios pecados. Você fez, você se viciou, você foi se enredando, você foi se algemando, foi colocando grilhões que escravizaram você naquele pecado. Então, vejam como houve uma progressão. Então, aqui são as lições que a gente tira somente de olhar para as três formas como os padres designam as doenças espirituais. A gente tira que a gente tira